Na zona sul, cotidiano difícil, mantenho pro CB, quem não contê tá fudido É zona sul, maluco, cotidiano difícil, mantenho pro CB, quem não contê tá fudido Eu insisto, persisto, não mando recado Eu tenho aula de ser, não vou ficar calado, fatos tumultuados, nunca me convenceu Mas vale a vida, bem-vindo às vilas do meu bairro doce Corre escape, tem de 15 no pente, chantagem, gambézinho, faz acedo, depois mata na crocodilagem Absurdo, não me nudo no sucúbio, dinheiro sujo, constantemente nos trai no futuro Faço os amigos e aliados, pensando em ganhar, não adianta passar pano, o pano rasga Mundo cão, decepção, constrói e transforma, pivetada da quebrada num transporte pra droga Na zona sul, conheço o povo todo inibido, tanta promessa, enrolação, acaba nisso De Vila Olímpia, Rocinha, com um difundão, olha lá, se liga aí, lá está, é o canão Piolho, uma conexão, beque negativo, parque independente, a representa bim e gil Nem um pio, só nos sapatinhos, isso eu dou valor, vem da goela que castou Mano, pela moça, pela horde, um aposento, melhor que o veneno, viver livre no extremo Andar de contra o vento, jardim e edite, cada do norte, o papo é sério Ciclone, o super-homem, vive no inferno, aqui estou, demorou, zona show Domingão à tarde, o sol tá forte, aí ladrão é raridade Fui pro vai vai, trombei o louco, o neném, o sagate E o Eduardo, muito louco, num passate São paloso, penebroso, toca a fita, vai no ouvido racional, passear no parque Noventa e cinco, abalou, apavorou cidade Quem é me cumpre